Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, mano, hoje vai ter um assalto ao banco, mano, não sei se vai dar certo ou ruim, porque agora a gente vai estudar o local, velho, deixa o cara lançar aqui, vai ser esse banco aqui, que a gente vai pegar, tá ligado, quem lembra uma vez que eu passei carro desse banco, velho, então vai ser esse banco aqui, aqui, mas quem vai tentar roubar vai ser com esses caras aqui, tá ligado, então vamos dar uma olhada aí, vamos dar uma olhada primeiro no local, vamos ver o que dá pra fazer, deixa eu ver qual o local que a gente pode ficar aqui dentro, mano, aproveitar que não tem ninguém aí, foda que aqui dentro é muito apertado, mano, ah, eles estão na patrulha, na verdade não dá pra ver, não, 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 tô de boa aqui, Ah, deixa eu ver aqui, mano, aqui é muito apertado, mano, pra fazer os negócios, velho, não dá nem pra entrar aqui, né, deixa eu perguntar, tem algum vidro aqui que é blindado ou não, né? Mano, eu creio que este vidro aqui é blindado, mano, esse daqui, da porta? Sim, 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 deixa eu ver se dá pra entrar aqui, interessante, sim, sim, este vidro aqui, se acha que aqui é só esse vidro mesmo, na porta, Compreendo, compreendo, temos o seguinte, queremos que vamos fazer em quatro, duas lá fora, duas aqui dentro, Mas o máximo é quatro ou pode ter mais? Pode ter mais, irmão, só que como eu disse para vocês, lá na cidade está muito pouca pessoa, entende, por lá coronavírus? Não, eu sei, mas aí é por causa da polícia ou por causa de nós? Não, é que depende da polícia também, entende? Ah, entendi, entendi, então é de boa. Quatro pessoas, senão ia chamar os caras lá, mano. Agora vamos dar uma olhadinha aqui fora, aqui, mano, aqui por trás, aqui. Os homens podem ter vir até pelo mar, entende, nadando. É, então, pelo que eu vi, eu já fiz isso aqui uma vez aqui, mas não participei diretamente, né? Mas os caras ficam muito naquela parte de lá, olhando, velho. Sim, vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Pô, tem que ir de carro, mano, esse acidentário, caralho. Pô, o negócio é aqui do lado. Mas tem que olhar aqui em cima também, mano, tem esses buracos, esse barrão aqui de cima. Dá para ficar escondido nesses matos. Eu gosto muito de ficar lá, cara, mano, sempre dá certo. É, eu gosto desses matos aí que dá para camuflar, mano, pegar os caras também. O único problema era, mano, que se tiver os homens na montanha, pode pegar a posição de todo mundo, entende. Você é louco, mano, dentro das moitas? Como é que ele vai conseguir ver alguém dentro da moita? Então, mas os homens, por exemplo, se eles terem ficado visível, por exemplo. Como que eu vou ficar visível daqui, mano? Olha o tamanhozão das moitas. Não, não na moita, entende. Se eles ficarem em cima de alguma casa. Ah, é. Por exemplo, o Jai sempre ficou lá, entende. Eu sempre vejo os homens chegam cá, dão a volta em Lobanco, ficam parados bem aqui do lado. Tô ligado. Então, agora se a gente conseguir... É, foda, mano. Tem que botar alguém naquela em cima de alguma casa, tá ligado? Sim, lá na praia. Na praia, ali. Que aí sempre eu vou pela areia também. E aí, tem que ter alguém aqui nessa parte. De coisa. Que essa parte aqui também é importante. Alguém de verde, tá ligado? Pra se camuflar ali. Nossa, fora do céu é verde. Então. E também, mano. Dois lá dentro, né? Aí que é isso. Eu quero ver que os homens se querem ficar dois lá dentro ou um lá dentro. Ah, deixar só um lá dentro? Sim, mas tem o de ver primeiro. Pode ser, mas se quiser eu fico dentro, tá ligado? Tem problema não. Aí fica os três fora. E para os seres é uma segura. Exatamente, mano. O mais importante de tudo é lá, lá cá, entende? Exato, exato. Aí dentro no rádio fica melhor. Isso. Porque os homens sempre ficam tentando, ficam passando aquela frente para explotar, entende? Entende, entende. Vamos lá, vamos lá então. Só tem que definir agora os caras aí. Cadê os caras? Então, os irmãos estão fazendo algumas coisas aí, não entende? Calma aí, eu vou voltar ali. Eu tenho que ir lá na minha casa. E a gente... Vocês vão usar o quê? AK? Joy Creek e vou usar para fora, irmão. Muito forte. É, eu só tenho AK, mano. E eu tenho que pegar lá e treinar, mas que eu nunca usei não. Mas isso aí tem que ser rápido, pô. O negócio vai começar daqui a pouco. O negócio de tem que ver as idades desse cara, mano. Tem que ser rápido. Calma aí, calma aí, vira esquerda aí, ó. Vamos embora, vamos embora, mano. Começando mais o vídeo com vocês. Espero que vocês deixem aquele like, se inscrevam no canal, ative o sininho aí. Se você não é inscrito do canal, quarta-feira aí, mano. Vamos tentar fazer um RPI e assaltar banco, mano. Vai dar certo? Eu não faço ideia, mano, mas tomara que dê, mano. Pode ir reto aí, continua reto, continua. Pode ir reto. Espera aí, espera aí, vira esquerda. Mas calma aí, você vai direto para Colômbia ou vai ficar por aqui, mano? Toro, mano, os três querem ir para onde agora? Eu tenho que ir lá na Colômbia testar, mano. A arma que eu falo aí, velho. Vira aí, vira aí. Quer ir na favela, mano? Não, 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 vira ali. Vim, Toro, mano. Aqui não, aqui não, mano. A direita, vai lá, vai direita. E vira direita aí, vai reto. Você quer ir na casa da La Favela? Não, não, tem duas, mano. Eu vou parar aqui, você dá uma volta e depois em um minuto você volta aqui. Para não ficar parado aqui, dá uma hora. Olha, geralmente. Para aí, para aí. Vai lá, dá uma volta aí. Em um minuto você volta. Tranquilo. Não vai ficar parado com o carro aqui não, tiozão. Vamos embora, vamos pegar a parada aqui. Vamos lá na Colômbia, só dar uma descarregada. Para treinar, mano, que eu nunca usei aquela cara não. E depois... GG, tiozão. Vou ficar dentro do banco os caras lá de fora, velho. Cadê? Ah, mano, eu usei bala para caralho, só foi outras. Agora é o 500, não sei se eu fico de primeira pessoa para usar essa mira ou não, mano. Tá ligado? Eu não sei, ó. Talvez eu use, talvez não. Vamos embora, lá eles podem me dar dica. Nossa, acho muito pai guardar a cara e não aparecer, velho. Vamos embora, vamos embora. Meu cara, mano, um minuto, irmão. Porra. Caralho, que um minuto é esse? Lá na Colômbia um minuto é quatro? Porra, tio. Cadê esse cara, velho? Cara, achei que na Colômbia um minuto era quatro, mano. O que é isso? Cara, demorando. Bora lá, vai lá. Eu não estava achando. Ah, caralho. Será que está um local? Vamos lá para frente. Vou lá na Colômbia, na Colômbia, mano. Ah, sim, sim. Mas para o exército, entende? Porque eles vão despedir. Ah, sim, sim. Mano, não pode parar o exército, não, senão, mano. Eu estou com uma K aqui, tio. Cara, essa é a hora para saber se eu vou me ferrar ou não. Não, não é preciso fazer uma coisa. O que é? Eu preciso fazer uma coisa, porra. Não, não preciso fazer. Eu queria deixar minhas ervas e minhas. Principalmente para não ter problema com a zero. Parece que ele tinha deixado o moto lá fora, então não é isso. Está tranquilo, já guardado. Tranquilo, vamos, vamos, vamos. Está falando para caralho. Vamos direto logo para a Colômbia. Vamos treinar logo esse negócio rapidão. Depois descer, velho. Porque lá mesmo tem loja de roupa, eu vou pegar. Também tem colete e os caramba, mano. Tem que pegar tudo lá, velho. Vamos embora, vamos equipar lá, velho. Botar máscara e os caramba. Eu vou usar o radinho com os caras para ficar melhor na comunicação. No próximo servidor, no servidor não. No próximo wipe. Agora, mano, é o seguinte. Nós vamos de helicóptero para lá, sim. Ah, corre. Lá para o local do roubo? Ah, de boa. De helicóptero é melhor ainda, mano. Acredito que vai lá um... Tranquilo, o cara do campinho vai também. Esperando que os nombres responderem. Correto, correto. No próximo wipe, guys, vai ter um radinho dentro dos próprios servidores, mano. Então eu não vou precisar de usar Discord. A gente vai criar um canal e todo mundo vai poder entrar nesse canal. Vai ficar massa, né? Com a comunicação, vocês vão ver, mano. Só esperar, mano. Semana que vem, provavelmente, hein. Semana que vem aí, é que já está quase... O cara falou que está tudo pronto, mano. É só dar wipe, eu acho. Então, semana que vem já tem a temporada nova. Já vai se aquecendo, porque eu acho que a gente vai ficar nesse mesmo meio aqui, velho. Pelo menos no início, a gente vai ficar dentro de alguma favela. Tranquilo? Não pode nem trazer homens armados até aqui, né? Só que todo mundo está de folga, todo mundo em casa. Ah, sim, sim, sim. Mas aqui pode treinar nesse local aqui? Sim, sim. Estamos em La Colômbra, mano. Do outro lado do Rio e do Brasil. Ah, pode crer, pode crer. Então... Sim, pode atirar aqui. Deixa eu ver aqui, mano. Eles que decidiram. Hum, dá pra treinar aqui, mano. Deixa eu ver. Tá, já vi que é melhor dando uns tapinhas, tá ligado? Não é melhor deixar dedão, não. Dedão espalha. Entendi, entendi. Dedão espalha. Deixa eu te perguntar, você usa essa luneta aqui, mano? Dessas armas? Ou vocês tiram ela? Hã? Tô pegando a ocasião, entendi. Ah, comprei ela. Precisamos de uma precisão amada, usamos lameira. Entendi, mano. Tipo, aqui é? Sobe muito, hein? A iluminação, acho que não é necessário usar, entendeu? Depende, assiste-te ele vai ficar dentro ou fora. Entendo, entendo, mano. Como eu vou ficar lá dentro, pode ser até bom, mano. Eu vou ver. Deixa eu ver aqui mais aqui. Um dos homens respondeu pra cara, mano. Deixa eu ver. Correto. Vai vendo aí, seu cabaço. Vai vendo aí que eu quero começar a dar mais balinha aqui, velho. Vou fingir que aquele pneu ali é um cara. Acertamos dentro do pneu, agora vamos de longe, mano. Vamos fazer um teste de longe pra acertar dentro daquele pneu, velho. Vamos supor o pá, tô vendo um cara lá. É, tá boa a mira, mano. Tá boa a mira. Você tá dando pneu? Mirinha tá boa. Mano, eu tinha muita mais bala, tá ligado, velho? Eu botei todas as minhas balas na arma e do nada sumiu, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, calma aí, velho. Ah, mano, não pode ser, mano. Eu perdi muita bala, velho. Eu perdi muita bala, mas aqui tem amonation. Eu tinha até esquecido, velho. Vamos lá. Atira lá dentro, pá. Ah, o cara tá vindo ali. Pá, 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 pá. Já sai. Mirinha tá boa. Já girou e toma. Ah, eu quero girar e atirar, mano. Tá, 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 tá. Ah, bela mira, bela mira. Tá boa, mano. Tá acertando lá dentro. Vamos supor que aquele negócio do poste ali é o inimigo. Pá! Acertamos tudo. E agora se eu quiser deixar o dedão, ó. Ah, também dá, mano. Que isso, o dedão dá nessa arma, velho. Deixa eu ver aqui em cima. Tranquilo. Eu vou meter o dedão, mano. Pra nem saber, mano. Tem muita bala? Tem, tem bala, tem bala. Aquela lampadazinha lá. De boa. Tô destruindo os trilhos é todo. Quero nem saber, tiozão. E aí, como é que tá? Esse tá bem. O ombro já respondeu esse daqui. Não sei se vocês estão esperando o último. De boa. Tá esperando mais um cara lá, mano. Vamos ver aqui. Talvez eu nem use essa arma, mano. Porque se os três caras lá de fora morrem, mano. Eu não sou o Hulk não, tiozão. Eu já me rendo, fi. E aí que é bom pra nós, hein, mano. Aí que é, velho. Mas tomara que isso aqui vai dar muito dinheiro. Por isso que eu tô aqui, fi. Cê é louco. É muita grana envolvida, mano. Era pra mim vir com os caras lá, só que não tem vaga, mano. Só tinha uma pra mim. Aí também por causa de polícia. Aqui tem umas regras que tem que ter o mesmo número de pessoas, de polícia, de cara pra fazer uma ação. Vocês sabem que eu não curto muito fazer ação. Mas é uma coisa que eu não fiz nessa série, né. Então, pra terminar, vamos pelo menos fazer uma, tá ligado? E vamos ver como é que vai ficar, tio. Tô vendo aqui. Vamos avançando devagarzinho. Todo vidro que eu achar é um inimigo, hein. Vamos lá. Todo vidro, hein. Todo vidro, todo vidro. Já tomo ali, já tomo ali. Vai, vai. Aqui tem porta. De boa. Barril. De boa. A mira tá tranquila. Vamos quebrar aquela lâmpada lá. Não dá pra quebrar a lâmpada. E aqui, dá? Ah, dá pra quebrar as lâmpadas, mano. Só que por baixo, faz sentido, né. Ó, ali, ó. Toma. Aí chega já. Toma. É, a mira não tá tão boa assim, não. Só que também eu tô andando, né. Aí roda aqui, ó. E toma. Vem. Aí tá mirando pra roda aqui. Toma. Tranquilo, mano. Já tá acabando as balas, tio. Pelo menos a gente tá treinando, mano. Aqui não mora ninguém, por isso que a gente tá metendo bala. Tá tranquilo. O foda é que os caras lá vão tá de parafal, mano. Eu vou tá de AK. Parafal é um pouco mais forte que essa aqui, velho. Mas essa AK também não é ruim, não. Barril vermelho ali. É, mano. Já tá bem treinado aqui, mano. Não dá pra errar mais nenhuma cabeça. Você tá vendo, mano? Tá tranquilo, tá tranquilo. Sim, sim. Os homens já estão tudo a cara, mano. Já tá tudo aí, irmão? Sim. Acho que acredito que os terezes é melhor os terezes entrarem lá radinha a cara, mano. Sabe? Ah, tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Tem que passar a pegar as balas. E tem que trocar a roupa, mano. Primeiro. Vamos fazer esse negócio primeiro. Sim, tranquilo, tranquilo. Os terezes querem deixar lá... Os terezes querem deixar o seu armamento comigo, mano? Ué, aqui tem, mano. A colônia não tem, não? A loja de roupa e os caras. Ah, sim. Ah, sim. Tem sim, irmão. Vamos lá, mano. Só entrem lá radinha, irmão, para... Entenda? Eu vou, eu vou. Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco entra lá. Um segundo. Ah, tranquilo, tranquilo. Primeiro deixa eu comprar as paradas, né, mano. Fazer a roupa, o esquema aqui, tudo certinho. Bom, já vimos o local, já deu uma outra treinada ali. Agora vai vir a parada, mano. Agora a gente vai comprar as balas, tem que comprar. E aí, tchus, ó. A bala vai comer, velho. Vamos botar a roupa e ir pro esquema lá, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui, que eu tenho que entrar no radinho com os caras, tá ligado? Pra fazer os negócios, eu já volto. Mas olha o seguinte, os caras foram lá... Lá pegar o helicóptero e me deixou aqui pra dar essa casa de fogo aqui, mano. Caralho, que troço duido, né, mano? E queima se chegar ali, mano? Esse fogo é aqueles fogos que... Você tá ligado? É de ficção científica, mano. Eu não vou testar essa parada não, tá ligado? Mas, aparentemente, esse fogo queima, mano. Eu vou ficar um pouquinho longe. Deixa o cara chegar com o helicóptero aí, os caralho, tio. Eu sou palhaço, vou ficar armado aqui, né, mano? Não sei quem pode aparecer aqui. Eu sei que eu tô tranquilo, eu já tô treinado, mano. Apareceu aqui... Tem, 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 tem. Puf, puf, puf. Lá ele chegou. Agora, aonde que ele pousou? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu largar a arma aqui. Vambora, vambora, vambora. Olha, que massa, uma casa pegando fogo. Que porra de casa é essa, mano? Jogaram querosene eternamente ali. É o fio, mano. Cuidado, fio, cara. Cuidado. Não, não. Não, não. O cara passou raspando no fio, velho. Você tem que comprar lá munição? Tem que comprar, tem que comprar. Ah, bonita aqui de cima, de helicóptero, mano. Tem que botar o coletão e os caralho. Chegamos no localzinho aqui. Tranquilo, na munição, né? Depois a gente vai na loja de roupa ali. Vou fazer isso aqui tudo, guys. Aí eu já volto com vocês. Demora ou não, vai demorar muito, velho. Só tem que pegar a arma ali e botar a roupa, velho. Aí eu já volto com vocês. Deixa eu vou buscar a minha farda, mano. Cuidado com o Leslie mesmo. Você dá para o final. Tranquilo. Já volto com a farda. Ele vai lá botar a farda dele. Deixa eu fazer isso aqui e eu já volto com vocês, velho. Voltando, voltando aí, mano. É o seguinte, cara. É o seguinte, hein. Tá eu, o Pedro, aqui. E ele vai também participar, mano, do Volvo, velho. A gente já tá indo direto para o banco lá, mano. Se parar nós aqui, já era, tio. Se alguém parar nós aqui, já era, velho. Tomara que não pare. Tem uma moto vindo atrás também. Acho que vai participar. Vai ser lá no banco da praia. Você já sabe, né? Eu já mostrei também. E por que a gente tá indo de moto, mano? O Pedro teve uma ideia boa, tá ligado? Ó, o L vindo lá de cima, lá. O L lá. Aquele L lá vai participar, mano. Aquele L lá. Vambora, mano. Nossa, tomara que isso dê certo, velho. Que isso dê ruim, tio. Nossa, vai tudo pro belenéu, velho. Qual que é a ideia que ele teve, mano? A gente já chegar de moto e vai deixar aqui fora? É o caralho. A gente vai entrar lá dentro de moto, mano. Vai botar a moto lá dentro, posicionada, tá ligado? Tá me escutando, Antônio? Tô te escutando, vai falar. Beleza. Coloca a moto aí e deixa eu ajeitar ela aí. Vamos, ela vai deixar ali, vai ficar ali no ventilador ali, ó. Aonde? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá bem. Ela vai ficar aqui nessa posição daqui. Ah, não. Se bem que... É, é melhor ficar nessa posição daqui. Ah, e a polícia não vê não, mano? Então, ela vai vir. Mas ela vai ficar tão aqui no canto que nem vai ter como atirar no pneu. E aí, na hora da saída, a gente vai sair... Então, sem rumo aí, velho. Arruma aí, arruma aí. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Se você quiser, na hora da fuga, eu vou pilotando. Demorou, demorou. Deixa ele posicionar aí, que ele já fez isso uma vez e deu certo, mano. Ela vai ficar assim aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Aí, na hora da saída, ó. Caralho! Nossa, mano. A hora da saída ali, é só meter o pé, fi. Vambora, mano. Só para que essa estratégia dê certo, fi. Boa, boa. Vamos lá, deixa ela lá. Nossa, mano. Vamos assim, velho. Já tô com a minha casinha aqui, tio. E aqui, nem tem como pegar o pneu direito, entende? Tô ligado, tô ligado. É muito difícil, velho. Os caras já estão se posicionando. Quando se posicionar, você fala aí no radinho. Tranquilo, você sabe abrir a porta lá ou você quer que eu abra? Cara, melhor tu, mano. Melhor tu abrir e eu fico aqui olhando. Qual a melhor posição aqui, que cê acha? Cara, tem gente que fica aqui mesmo. Mas essa porta é blindada, mano? Cara, então, a porta em si, ela é blindada. O problema é que o mano abre e dá merda. Hum, entendi, entendi. E se eu ficar por aqui, mais ou menos? Aqui tá de boa, então. É, tá de boa. Aqui não dá pra acertar, não. Só cuidado. Só, obviamente, cuidado, né? Tem esse. E eu vou ficar aqui dentro, que tem que ficar olhando a porta aqui e pegar o dinheiro. De boa, de boa. É só falar no já, aí a gente já começa. Tranquilo. Nossa, gente. Os caras lá estão falando lá no radinho que estão pegando a disposição lá certinho. De boa, de boa. E quando eles pegarem, a gente inicia. Já tô vendo. No princípio, eu acho que eu consigo pegar o dinheiro tudo em 15 minutos, 10 minutos por aí. Demorou 10 minutinhos de novo. Aí... Nossa, o cara tá aqui já. Eita! Tá porra. É, não. É, os caras sabem. Que isso? Ah, isso aí é o ar-condicionado. É o ar-condicionado. Ah, pode ser. Eles estão escudindo nos ar-condicionado que você não dá merda pra ele. Pô, tu me foda isso agora. Tô achando que eu não encontro agora. Aí é foda. Vai ficar três aqui? Ele vai pegar a moto ali pra ir lá comprar a coisa. Nossa, que cabaço, mano. Aí, assim, deu bom? Acabou? Já peguei o dinheiro? A gente pergunta pra ele se tiver visão da frente de banco. Não tiver ninguém, mano. Já mete o pé já pra gente já se safar. Tô ligado, tô ligado. E aí depois, eles tentam sair da área. Tranquilo, tranquilo. Se não, a gente vai ficar aqui pra trocar, vai... Vai dar certo, mano. Se não, qualquer coisa, vida que segue. Vai lá, vamos lá, mano. Pega a moto e mete o pé, sei lá. Não, se ficar sobrando só nós dois e tiver mais ou menos cinco lá fora, é foda, mano. É, aí eu não sei. A gente tenta pegar a moto e rala, tá ligado? É, ou... Daí, ouf, né? Vamos ver. Na hora a gente vê, mano. Aí, cara, isso é... É o seguinte, né? Aqui tem a terceira e a primeira pessoa, mano. Eu vou folgar de terceira pessoa, mano. Todo mundo faz essa porra aqui. Se eu não fizer, eu tô tomando desvantagem, tá ligado? Então, o que se dá, né? Quando os caras ficarem prontos, você avisa. É, tô esperando a minha autorização aqui no rádio aqui. Vida blindada, já tô entendendo. Aí, às vezes, gente também, ó, vem aqui pro canto aqui, tá ligado? Tô ligado. Fica aqui assim. Aí, ó, qualquer coisa, você dá aquele rolinho pra baixo, ó. Aí você já volta, então. Entendi, entendi. É boa, boa. É bom você, pelo menos, durante a ação toda, você ficar se mexendo, tá ligado? Relativamente. Porque, senão, os caras vão saber que você vai ficar aqui. O D.P. no cara pode até ficar mirado ali, entende? Entendi, entendi. Aí, quando você quiser dar a cara pra tentar dar um tiro nele, ele vai lá e te... Pode crer. Aí é bom, mano. Tem que receber essas caulas, né, mano? Porra, primeiro roubo que eu vou fazer onde um banco. Os caras demoram pra se organizar. Aí, vambora. Agora é hora do show, porra. Pode ir, mano. Meu Deus do céu, vai... Começou, começou, mano. Agora vamos esperar. Vamos esperar os caras. Flequinha, pequenininho. Falta aquele pequenininho, né, mano? Já pensou no central, velho? Se aqui der certo, a gente pode até pensar no central, velho. Mas esse banco aqui é o que eu mais conheço, né? Que eu já participei uma vez aqui, uma ou duas vezes, sei lá, velho. Passando informação lá de fora. Tomara que eles me passem calma. De vez em quando eu vou ouvir o radinho, tá ligado? Pros caras ficarem passando calma, lógico. Eu só mudei a sintonização, eu só desintonizei e tirei a sintonização do rádio pra não poder prestar mais atenção aqui, mano. Já tem? Já tem com a baixa aqui em volta? Uhum. Hum. Já tem policiazinha. O cara que está na montanha, falou, vou descer. Ixi. O cara que está na montanha, falou, vou descer as ideias desses caras, mano. Como é que eles viram o cara? O cara fazendo trilha, assim, mano. Nossa, aí é ferro, hein. Cadê aí, policia? Bota a cara aí, mano. Já tem gente te olhando lá de fora, essas merda. Bota a cara, tio. Eles estão aqui fora, mano. Já estão me dando em volta aqui. Eu não consegui ver ninguém doido até agora, velho. Se a gente está em 5, guys, como regra, Acho que eles também estão em 5. Então, é 5 contra 5, velho. E eu estou vendo pelo refletor ali, ó. O outro está ali metralhando ali com a quebradeira ali fora ali, mano. É, eu estou olhando aquele reflexo que bate ali naquela paradinha e eu consigo olhar a porta, tá ligado? Ah, a gente tem que, né, usar as artimanhas, tá ligado? Cadê os caras, mano? Não consigo ver um passo, mano. Diz ele que ele já conseguiu ouvir, mano. Eu não ouço um tiro. Eu vou desmontar o radinho aqui. Tem gente na praia. Tá, tem gente na praia. Ele está falando aqui, o Pedro, mano. Demorou. Tem na praia. Tem dois na praia lá. Fica atento aí. De boa, irmão. Vou pra não abrir essas caixas daqui. Dois na praia. Tem um cara lá de cima do prédio que provavelmente vai pegar eles, mano. Dois na praia. Nosso foco é o dinheiro, mano. Quando ele pegar o dinheiro todo, a gente sobe naquela moto e vaza, fi. Quero nem saber se vai ter trocação de tiro ou se não vai ter, mano. O objetivo é a grana, mano. Quero que se dane. O foda de gravar aqui por dentro é porque fica muito parado, tá ligado? A gente não tem o que fazer. Não pode ficar se mexendo aqui, velho. E eu não estou confiando que aquele vidro é de blindado, tá ligado? Eu sinto que se eu passar ali, eu tomo uma bala mesmo ele sendo blindado. Ô, Tão. Faz o seguinte, ó. Tenta... Vai ali. Tipo, mira aqui pra fora. É porque eu estou com um silenciador, tá vendo? Dá uns três tirinhos, quatro tirinhos. Demorou. Demorou, demorou. Fazer isso. É, não era... Minha intenção não era abrir essa porta, mas tá de boa. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Você já fecha sozinha. Ah, ela é automática. Eita, tem embaixo de uma. Vou ficar aqui, mano. Calma, minha intenção não era abrir aquela porta, não, né? Mas ela fecha sozinha. Vou recarregar aqui. Tá digitando que sabe. É, ela fechou, ela fechou. Safe. Já deu outro tirinho aqui. Nossa, essa ação é muito foda, mano. É que essa ação pra demorar muito tempo, mano. Falta um pouquinho, então. Falta um pouquinho. Já tô no sistema aqui, já. Demorou, demorou. Foca aí, mano. Nossa, foca onde eu quero, filho. Aqui é o sistema. Meu, foca a grana. Botou a grana, a gente dá o pé daqui, filho. Vai embora. Vai, vai, tiozão. Tomara que eu não dê nem trocação de tiro, filho. Que eu não quero trocar tiro, não, filho. Nossa, mas a farada é que os caras têm que limpar a nossa hora aqui, né, velho? Que os caras podem estar esperando, velho. Esse é que é o problema. A farada tem que sair daqui fazendo zigue-zague, velho. Se não dá ruim. Vai caralho, vai caralho. Essa parada não acaba, mano. Eles vão olhar pra ver se tem alguém na frente da praia. Já conseguiu? Se não tiver. Aham, já tô com dinheiro aqui. Nossa, já tá com dinheiro, velho. Tá, manda limpar. Peraí, ele vai estar vendo aí. Deixa eles limpar a área ali, filho. Qualquer coisa, a gente entra na moto ali e sai voado, velho. Vambora, tiozão. Três. Dois. Dá a cala errada de novo, velho. Vou pegar um, mano. Entra, entra, entra. Vai, vai, vai. Vaza. Vaza, 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 vaza. Vaza, vaza, conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Vaza, tiozão. Vaza, vaza, vaza. Vambora pra Columbia, mano. Conseguimos roubar o banco, mano. Safe, esse é o objetivo, mano. Vambora, vambora, vambora. Para lá. Nossa senhora, velho. Pegou muita grana? Calma, cai. Não vai matar não, velho. Fazer muita coisa pra você matar. Não dá pra ele ouvir o que eu tô falando agora, tá ligado? Cada moto, mano. É muito rápido. Caralho, deu certo, mano. Viu? Dá pra fazer ação sem matar um outro, filho. A parada é o objetivo. O seu objetivo é entrar ali pra roubar ou pra ficar dando um tiro no outro. Nossa, eu fui pegar a grana, mano. Deu safe, mano. Eu gastei sete balas pra quebrar o vidro, tá ligado? Pra chamar a atenção. Acho que os policiais não tão nem acostumados, que os caras sempre querem meter bala. Que dessa vez... É nosso. Boa, boa, caralho. Os policiais lá tão tão acostumados que eles ficam querendo meter bala, que eles nem tava tão perto, velho, dessa vez. Então. Eles tão tentando pegar o rapaziada de fora. O problema é que o rapaziada de fora é assim. Pô, mas aí que tá, vai deixar os três caras lá, mano. Então, ou a gente pede dinheiro, talvez, né? Ou vamos tocar tiro. Mano, a parada é... Quanto você pegou dinheiro aí? Um milhão. Um milhão não? Isso aí tem que guardar, mano. Tem que guardar em algum lugar, velho. Então, o problema é que aonde que eu vou guardar? Você vê pro lado é errado, mano. Isso que é o foda, velho. É que os colombianos lá que pediu pra vir. Não, importa foi o seguinte... Então eles vão conseguir vir pra cá? Então, se eles sobreviverm, sim. O que eu tava pensando era o seguinte. Mas eu acho que as leis da cidade impede a gente fazer isso. A gente vai, guarda o dinheiro e volta e tenta ajudar eles, tá ligado? Pra eles saírem dele. Mas a gente tá na ação ainda, mano. Como é que vai impedir, velho? Se eles pegarem a gente, a gente não é preso? Não, eles nem sabem que a gente vai estar morto. Não, eles nem sabem que... A gente vai estar morto, né? Se for pegar a gente, só vai pegar a gente morto. Não tem como eles entrarem aqui agora, tá bom. Não, mano. Aí tem que ver o que a gente vai fazer, velho. Porque, pô, o objetivo é a grana, mano. O negócio é os caras vazar de lá. Eles não conseguem sair de lá, não? Então, eles sabem atirar bem, tá ligado? Eles falam que conseguem se garantir lá de matar esses quatro PMI, tá ligado? Agora... Agora... É, porque o objetivo era a grana. A gente conseguiu, velho. Essa é a nossa parte agora, os caras lá de fora. A gente vai ver se eles vão sobreviver pra ver se vai conseguir dividir depois o dinheiro entre os cinco, né? Seis. Cinco, seis, sei lá. Cinco, sei lá. Cinco, acho que é cinco, sei lá. Acho que era cinco. É cinco, enfim. Ué, mano. Vamos ficar aqui esperando então, mano. Vamos, vamos, vamos. Ou a gente vai reta aí e vai pra minha casa, mano. Eu vou pegar outra casa. Você nem sabe qual que é, velho. Eu tenho já outra casa, mano. Sem ser lá na favela. Eu vou marcar aqui no seu GPS aqui. Marquei, marquei. Pega o meu telefone aqui atrás. Por isso você foi pro lado errado. Olha lá onde tá a minha casa, mano. Tá pertinho do banco, ó. Meio. Foda isso, tá ligado? Cara, quem for fazer o seguinte, ó. A gente pode vir por aqui. A gente dá a volta e aí vai lá e guarda. Então, pode ser. Vambora, então. Vamos fazer isso. Qualquer coisa, se aparecer por isso, a gente vai lá e rádio. De boa, de boa. Vê o que dá. Não, tranquilo. A gente tá armado aqui. Vambora, vambora, guys. Agora, a gente tem que guardar a grana, mano. Cuidado aqui, mano. Cuidado que eles botam as barreiras. Ó, soltando rapidinho. Só desliga o radinho aí. Desliguei o radinho. Ah, ligar ou desligar? Desligar, desligar, desligar. Pra não... Conseguimos roubar um milhão no banco, velho. Um milhão, velho. Sem gastar... Gastei seis balas, velho. Pra pegar um milhão. Porra, quer um assalto mais safe do que esse, mano? Porra. Tranquilo e calma. Fizemos quase nada, mano. O Pedro foi pegar o dinheiro e ficou só de guarda. E os outros lá de fora deu a limpa. Pode sair. Saímos, calma. Tranquilo e calma, mano. Agora vamos voltar lá pra minha casa, vamos guardar o dinheiro e vamos ver o que a gente vai fazer, mano. A gente vai voltar lá pra ajudar os caras. Não sabe se pode, tá ligado? Que não sabe, na regra, se a gente pode guardar a grana e voltar pra ajudar os caras, velho. Esse que é o foda. A gente não vai perder esse um milhão, não, velho. Não tem como perder um milhão. Esse foi o objetivo inicial de sempre, mano. É um plano que tem que seguir a risca. Então eu vou dar um cortezinho e já volto. Aí, vai devagarzinho aí que já tá chegando. Vou virar aí. Aí, é só entrar na direitinha aí nesse portão, acabou. Casinha nobre aí, né, velho. Não, os caras, os caras me passaram, mano. A casa, tá louco, velho. Casa caro da porra, ia ter dinheiro, mano. Ah, venderam a casa, mano. Os caras, o cara milionário aí, aquele cabelinho branco lá. O cara é milionário, velho. Passou essa casa aqui, mano. Vambora lá, vambora lá dentro, lá. Uma casa boa, hein. Vambora, vambora, mano. Conseguimos chegar aqui de boa, mano. Safe do safe. Caralho, eu tinha comprado até paraquedas, mano. Botei lá de bada-roupa aqui. Porque os caras estavam de hipóptero, né, mano. Sei lá o que é que ia acontecer. É, vai que dá ruim. Exatamente, cadê? Passa aí. Deixa ele passar a grana aqui. Já vou estar aí dentro. Aí, deixa eu guardar aqui no baúzinho. Um milhão cento e oitenta mil. Um milhão cento e oitenta mil, né? Demorou. Um milhão cento e oitenta mil guardadinho aqui, mano. Então, a gente não pode voltar lá e tal, né? Já era. Cara, eu acho melhor a gente não arriscar. Porque depois a prefeitura aí chega aí e cai no pé, aí dá uma merda no cara. Tô ligado, tô ligado. Tá de boa, mano. Já até fiz um cabelinho diferente. Vai que alguém reconhecer com aquele Black Power. Você é louco, tio. Já tá tranquilo. Mas se foi bem. Cadê? Vambora. O que a gente vai fazer agora? Vai voltar pra favela? Vai ficar esperando os caras? Cara, então... A gente viu o que vai fazer com essa cara, né? Ih, rapaz. Eu tenho que guardar aqui, mano. Você quer guardar ou quer levar pra sua favela? Eu levo lá. Eu levo pra lá. Guarda isso aí. Guarda isso aí. Calma aí. Até esqueci, mano. Nossa, eles conseguiram lá. Aí, acho que eles conseguiram, hein? Eles pegaram os policiais. Olha, ele acabou de mandar mensagem ao celular aqui pra mim pra tirar a foto lá. Bora lá? Bora lá, bora lá. Ai, caralho. Ai, é, porra. Foi isso, hein? Vambora, vambora, caralho. Ah, foi. Vambora, vambora. Bora, bora, bora. Agora sim, porra. Ai, é, caralho. Dá bem que eles fizeram a parte dele. A gente fez a nossa. Ó, só a máscara, viu? Ah, por quê, mano? Os caras estão mortos, mano? Mas se eles publicarem em alguma rede social, você tá ferrado. Ah, tá, tá. Não, pode deixar lá. Eu boto a máscara lá. É, eu trouxe uma máscara aqui da Etiqueta 28. Eu tô te doando aí. Demorou, demorou, demorou. Deixa eu até botar aqui logo, mano. Tira o capacete. Pega aí, pega aí aqui. Vou te passar aí. Vambora, vambora. Ah, aqui eu tinha, porra. Você pegou lá na minha casa, né, caralho? Não, eu peguei. Porque eu sabia que eles tiraram a foto. Aí é... Pode crer. Vambora, pé na tábua aí. Vambora, vambora. Aí, caralho, deu certo, mano. Eita, deixa eu virar aqui. Deu certo, mano. Vamos lá pro local, filho. Nossa, mano. Como o plano é bom, né? Quando o plano dá certo, é outro nível, velho. Como a ação acabou, gajo. A gente pode voltar, tá ligado? Que aí não tem perigo mais nenhum. Que aí você sabe como é que funciona a ação, né, velho. Não sou de fazer muita ação nessa série aqui, mas... Vocês sabem como é que funciona. Ué, mano. Os caras pegaram o cara na praia? É, acho que estão lá na praia. Hum, é na praia. Vai pro... Na esquerda aqui, né? É. Tá algum lugar. Olha, é na frente do banco. Só que na praia. Tá ligado, tá ligado. Tá aqui, mais ou menos. Olha aqueles aqui. Ixi, já estão ali. Já estão ali comemorando, mano. Tá, porra. Os caras estão dançando. Que isso, mano. Ah, você tá ligado, né? Cara, cadê o restante, mano? Se pegaram os dois aí, tipo... Manos, tira o próter. O corvo já subiu, já. Eita, porra. Caralho, só que eu gostei minha cara, mano. Não dava tiro. Estudar em minha cara. Caralho, isso aí, mano. Vai querer coxinha? Ah, coxinha não. Já foi bastante. Eita, porra. Essa dança aí, não. Isso aí, esse cara. Ih, já tem outra ali, mano. Agora que eu fui ver, mano. Aquela aqui, ó. Esse cara gosta de vir pela água. Esses caras são peixes, mano. Ficar vindo pela água. É, acho que... Cara, esse cara tem o pé do cara, mano. Olha ali, velho. Tornozela, né? É, mano. Cara, essa é uma mirada boa, mano. Pera aí, rapaziada. Cara, eu vou querer tirar foto, mano. Olha essa ideia. Ô, rapaziada, na moral. Um Farc nosso aí morreu aí na soma, tá ligado? Vamos levar ele pro cemitério aí. Vamos enterrar o cara. Ih, pô. Vamos lá, vamos lá. Menos um que vai receber. Vamos levar de... Você tá ligado aquele cemitério ali no... Vamos levar de... Vamos levar o cara, leva o cara aí, roberto. A gente vai de moto lá, a gente vai de moto lá. Caralho, que bala é essa? Mano, você viu o tiro, não? Foi eu, fui eu. Tu é? Vamos de... Eu te levo de moto lá. Bora lá, bora lá. Vamos levar o cara, né, mano. Os caras cantando a musiquinha de cura ali, mano. Lógico, né, guys? Isso aqui é tudo brincadeira, né, mano? Nunca leva essa porcaria séria, né, mano? É um jogo. Vambora, mano. É, guys. Infelizmente, um se foi, né, mano? Aí a gente vai fazer o quê? Jogar ele na vala ali, mas o importante é que ele não vai ganhar a nossa grana, né, mano? O objetivo é a grana, mano. Cadê a cova? Eu tenho que achar a cova aqui. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ué, ué, ué. Tinha aqui, véi. Acho que tá ali embaixo, tá ali embaixo. Aqui, ó. Fica aqui, véi. Ih, já foi preenchida, mano. Ixi. Aqui, 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 aqui. Ah, e aí, boa. Boa, tá. Caralho, eu pensei que já tinha sido preenchida, véi. Vai lá, vai lá no helicóptero lá. Chama eles lá. Vou fazer. Eles já estão vindo, já estão vindo aqui. Já estão vindo aqui. Irmão, irmão, por favor, coloquem no túmulo. Felizmente, o mesmo perdeu o pé. Caralho, esse cara perde tanto sem pé, mano. Caralho. Muita educação. Eita, porra. Por favor. Fugou caixão do cara, mano. Coloquem na música. Coloquem na música. Sim, sim. Bota na música esse. Bota isto. É, bota a net, ó. Diminui um pouquinho, ó. Diminui um pouquinho, ó. Diminui um pouquinho, ó. Bem baixinho, bem baixinho. Porque pode atrapalhar os outros aí que estão dormindo. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Bem baixinho, vamos embora, é isso. Vamos lá. Aí, tá bom? Aí, você tirou demais, ó. Aumenta um pouquinho mais, ó. Aí, tá bom, tá bom. Aí, quem vai colocar o da esquerda do direito? Ih, rapaz, que isso? Nossa, esse cara tinha voltado. Que isso? Esse rádio daí tá com... Diminui, diminui. Diminui, diminui. Isso, tia. Isso, tia. Diminui, diminui, ó. Batatara. Diminui, diminui. Deixa bem baixinho. Deixa bem baixinho aqui, ó. Deixa bem baixinho aqui. Esse cara não é uma voz de quem, não, né, mano. O cara vai reviver, mano. Vai se demorar muito aí, velho. O cara vai ficar vivo aí, vai. Meu Deus do céu, gente. Deixa eu fazer um velório, por favor, gente. Coloque a música abaixada. Não é pra você ficar baixado, não, porra. É a música, mano. Que valeu. O cara tá se agachando, velho. Ah, não dá pra baixar mais não, né, gente? Que isso, velho. Vamos lá. Por favor, momento de... Eita. Caralho. Vamos lá, gente. Estamos aqui num momento muito triste. Infelizmente um hermano nosso veio a óbito numa batalha. Infelizmente eu acho que Deus deve reconhecer que a gente estava só tentando conseguir nosso pão do dia a dia. Acho que não, mas tá de boa. Mas vamos fazer uma oração em que agora... Creio que ele nem vai subir muito. Acho que ele vai descer, velho. Vamos lá. Eita, porra. Pai nosso que estás no céu. Amém, amém, amém. Seja o vosso nome. Amém, porra. Venha a nós o vosso reino. Tá bom. Seja feita a vossa vontade. Esse cara não vai subir, não, velho. O que esse cara tá querendo, velho? Vai, paz. Homem guerreiro aí que fez seu papel. Que o Senhor vá para o céu. Glória. Não vai, não vai. Esse não vai, mano. Porra, fica contando mentira só porque o colega dele tá por aqui, mano. Pode ir, DJ, por favor. Pode ir. Pode pausar o rádio. DJ. Você queira pisar o dedo pro cara, mano. Vambora, vambora, mano. Que aqui já não é tão meio o Ramon do... seguro, não, mas daqui a pouco. Não, 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 não. Deixa mesmo, mano. Mano, acho que é melhor ser um... Me tira isso por alto esse ombro, mano. Nele? Me tira isso por alto. Certo. Calma, não. Acaba. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu guardar... O certo seria 21 tiros nele, não, mano? Preparar? Não, não. Pera aí, pera aí. Fazer engana aqui. Preparar? Vamos lá. Pera aí, pera aí. Deixa eu fazer aqui, filho. Calma que eu vou. Atenção. Preparar. Boa, 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 boa. Ih, cara, até voando, voando, véi. Acabou a bala aí, né? Vamos, irmãos. Vamos, vamos, vamos embora daqui. Vou pegar a caixinha, filho. Mas essa bala é... Depois a gente vai ter que se encontrar pra ver o negócio do dinheiro, mano. Lá na favela, lá na favela. Mano, pra mim, para de ficar para os... É, pega tudo pra você aí, mano. Tá doido, mano? Cês, porra, se saudade de meter bala, e o dinheiro? Fica suave. Não. De boa, de boa, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem que dar uma perda. Vambora, vambora, mano. Rapaz, se eu correr, meu... A bola tá aqui, tá ligado? Triste. Triste, é triste, mano. Mas... Nem sempre a gente sai do jeito que a gente quer. Exatamente, mano. É isso aí que tá, gás. Nunca faço isso na vida real, mano. Senão isso acontece, mano. Aí eu tava não querendo falar, não, porque eu tô em respeito ao cara ali, tio. Mas aquele cara não vai pro céu, não, mano. Cê tá ligado, né? Então, na hora que cê vai fazer um velório, todo padre, quando o cara é um criminoso e tal, aí vai lá fazer um velório, ele tem que... É meio que obrigação, tá ligado? Porque senão... Tá ligado. Dá... Gera pecado, né? É... Negação, ó... Ó confuso. Só... Tá ligado. Seja que Deus quiser que ele vá para o céu, pronto, acabou. Ah, tá ligado. Mas a gente não é padre, então a gente sabe que ele não vai, tá ligado? É. Então, vamos lá. Vamos que vá. Você também não vai não, tiozão. Cê falando assim, cê acha que só porque seu bisavô foi, cê vai, mano? A merda que cê já fez aqui, mano. Acho que nem eu, ué. Eu também não, ué. É só não fazer essas coisas na vida é real, lógico, né? Isso aqui é só um game, né? Tá zoando aqui, hein, porra. Aê, mano. Só tem que ir. Calma aí que eu vou tirar essa roupa aqui pra não dar ruim ali, velho. Mas como é que vai fazer? Como é que vai fazer? A gente vai dividir a parada? É, vamos dividir em dois, então, né? Exatamente. Ninguém quer, porra. Vou ver mais deles, porra. É. Vamos lá. A gente vai dividir a grana, vamos lá em cima, ué. Vamos lá. Eu já não tenho nada a ver com isso. Eita, caralho. Nossa, o cara tá passando no holograma, mano. Que porra é essa? E aí, como é que vai fazer? Foi quantos? 1180, né? É, 1180. É, a metade fica... Fica 500, 550, 500... Não, pô, 500 e... É. 500, 550, 590, é, pô. Fala aí, 590. Só aí. Deixa eu tirar aqui a grana. Vou dar ele, 590. É, deixa eu te passar aqui, mano. Você tem... Eu não sei. Você tem maleta aí pra botar? Tem, tem. Pera aí. Vou pegar uma sua aqui, viu? Só pegar uma, pegar. Depois você me der. Deixa eu passar aí. Você bota aí embaixo aí, então. Certinho, hein? Certinho, certinho. Vamos embora. Vai, demorou. Vamos embora. Ah, calma aí. Vou ali embaixo pra tirar essa roupa aqui, calma aí. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Vou ali embaixo tirar a roupa lá, mano. Já deu safe, hein, mano. Deu safe. Que delícia. Robinho ganhou 590 pau. Pronto, pronto. Estamos aí, de boa, mano. Ih, vai entrosar porque eu tô de bermuda azul, quer ver? Ué, cadê o carro? Alô? Oi. Tava ali sentado ali. Ah, onde tu tá? Falou. O espírito. Tava sentado ali dentro da sua casa. Ah, caralho, caralho. Que susto. Você já viu aqui como é que é aqui dentro? Não. Cheguei, cheguei. Dá uma rodadinha aqui atrás, aqui, mano. Pô, aqui já dá até pra comemorar, mano. Eu vou dar uma caída ali, velho. Olha lá. Olha como é que é aqui atrás. Não é feio não, né? Aqui, né? Dá até pra fazer uma festinha pra comemorar aí, velho. Não é feio que dá, hein? Ó, louco, hein, velho. Fala da não, hein, mas depois tinha que fazer, hein? Ó, aqui. Tá moezão da piscina, tio. Mas, ó, se for pra fazer, você tem que tomar cuidado, porque, tipo, vai que tem alguém filtrado, tá ligado? Aí você fala que a casa não é tua, é a casa do teu amigo. Não, exatamente, eu aluguei, porra. Nem minha, não, tio. É, mas, porra, dá pra fazer uma festinha da hora aqui, hein? Ó, tem até uma TV ali, porra. Tem, porra, ali dá pra você botar, sei lá, a missa, alguma coisa ali enquanto tá na piscina, mano. Até é um fulhinho, tio. Aí, dá até pra jogar bola aqui, ó. Você chega aqui perto dela. Aham. Aí, ó. Parece que tem um golfinho, só que cabeça. Desde quando, desde quando você chegou pela primeira vez lá na outra favela que a prefeitura demoliu. Exatamente. Tinha nada, né? Ah, tinha nada e agora, ó. Agora tem uma piscininha, pá. Lógico, né, que não foi com o meu dinheiro, mas, pelo menos a gente tem a piscina. Na real, a grana agora a gente tem pra pegar, mas já tem, tá de boa. É, agora tem grana pra caralho. Ah, falar em grana, é, tem uma graninha ali pra limpar depois, se tiver lá, tá de boa, e depois a gente pode ir lá, lavar esse dinheiro daí, cara. Tá tranquilo, né? Dependendo, ó. Dependendo, eu até falo com os irmãos lá, dependendo já lava direto com o preço que a gente lava pra eles, entende? Aí vai ser mais desconto ainda. Porque eu não sei, acho que é 5% por aí. Vamos lá, vamos aguardar essa parada aí que tá na sua mão, vai te dar ruim, véi. É, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, aproveitar aí, vai dar uma caída na piscina. Aí depois a gente pode lavar esse dinheiro. De boa. Isso, parece que eu vi barulho de carro. Eu tô com arma aqui, qualquer coisa. Não, qualquer coisa, acho bom. Não tem problema, se eu tirar esse boné aí, botar o capacete. Não, não, vou com isso aqui mesmo, vamo embora. Eu tô todo de vermelho, se a polícia ver, ela vai querer abordar de qualquer jeito. Isso aqui é foda, mano. Nunca vi ver camisa do Flamenco que é para os outros. É preconceito que tem. Tô ligado. Deve ser algum vascahinho. Vamo embora, galera, vamo embora, vamo embora. Conseguiu roubar a parada, os caras já estão cheios de dinheiro no 15 aí. Ficou entre dois, tá safe, né? Acho que foi Stonks esse aí, né? Já estamos preparados para roubar um desse aqui, hein? Caralho, que susto, velho. Pé aí no crack ali. É, já tá dando uma fumada. Sua casa é aqui em cima ou lá embaixo ainda? É, embaixo, embaixo, embaixo ainda. É a mesma de sempre. Tô ligado, tá ligado. O cara não sai daquela casa ali, mano. É uma barraquinha. Não importa comprar uma outra casa, não. Tá safe, mas aqui é maneirinho, hein, pô. Olha lá em cima, mano. Aqui tem visão de tudo. Ô, Tonho, presta atenção. Os caras que falaram aqui, como deu bom, eles estavam pensando em puxar outro. Que? Agora? Vai dar. Daqui a pouco, agora não. Que isso, mano. Outro? É, eu também fiquei meio... Não, mano. Você tem planejamento, velho. Você é louco. Não, planejamento seria o mesmo. Mas é o mesmo banco? Não, não, não. Você é outro. Então, tem que planejar isso aí, mano. Certinho, velho. Porque tá louco, mano. Por ali, eu fui lá, dei uma olhadinha nos bancos. Veio a porta de saída. Tem essa parada que você botou a moto ali. Que ajuda pra caralho. Mas esse outro banco, a gente nem sabe qual que é ainda, mano. Tem que estudar, velho. É, mas tem que dar uma olhada nisso aí. Porque os caras, eles são meus. Não dá pra marcar. Tá ligado? Pra daqui uma semana, em um dia, em Nárnia? Deixa eu ver aqui com eles aqui, pera aí. Ô, rapaziada, você acha que a gente não dá pra marcar um dia, assim, certinho aí? Porque aí, dependendo do time aqui, até vai. Porque se a gente for... É, pra fazer o... Porque se a gente for aqui agora, assim, a chance de dar merda, acho que é grande. Exatamente. Portanto, eu tenho que ir pra aleijamento. Os caras ganharam aqui, aí. Outro, mano. Descanso, né, filho? Tem que comemorar, velho. E aí, rapaziada? Eu vou... Vamos fazer o seguinte. Vocês estão aqui na favela? Vocês estão aqui na favela? Eu vou chegar, vou subir em cima com ele e a gente vê isso melhor aí. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Bora lá, bora lá. Vamos lá. Vamos ali em cima. Vamos lá, né, tio? Tem que ir lá, né? Os cabaços estão querendo fazer o negócio de novo? Vamos lá. Sobe ali em cima, ali, no campinho ali. Tá. Porra, o cara nem... Nem foi enterrado, os caras já estão querendo fazer outro. É, o pessoal é meio maluco da cabeça. Porra. Calma aí, tio. Vocês estão acostumados. Eu não estou, não. Vamos ali, não. Olha os caras ali, ó. Cadê o... 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 Ops. Fazer mais uma? Tem que organizar. Tem que organizar, porra. Tem que organizar, mano. Tem que organizar, mano. Tem que organizar. É porque, porra, vocês estão acostumados. É a primeira vez, mano. Tem. Se você quiser aí... Então, ó. Presta atenção. Ô, Patatinho. Pega a visão. O que eu estava falando com ele aqui? A gente marca um dia e aí ele vai de novo, tá ligado? Que aí se ele quiser ele dar uma estudadinha... O que é isso? Estuda um pouco. Ah, sei lá. Não sei. Oxe. Tá, enfim. Aí se ele quiser, o Tonhão e eu, dependendo de dar uma estudadinha no banco, pá, pra montar uma estratégia da hora, tá ligado? Exatamente, porra. É que aí, porra, não sei nem que banco que vocês zoam, não sei nem como é que é o banco. Chegar lá cego é foda. Você já sabe. Eu não faço ideia, mano. Então vamos fazer assim, nós vamos fazer. Que isso, acabou de pegar um banco, porra. Caralho. Então é meio bêbado isso sim. Que isso, tem que descansar, mano. Isso aí, cabelo é foda. Vamos fazer uma entre nós aqui, então. Outro dia, então, nós faz uma entre nós. Pode ser, pode ser, mano. Outro dia a gente faz outra aí. Aí, qualquer coisa, a gente vai conversando pelo WhatsApp. A gente vai conversando pelo WhatsApp aí. Ah, o outro vindo lá, mano. O cara tá sem calcanhar, mano. Fala que viado, fala que viado. E aí, mano, eu estava comentando com o tongão da selva cá. E o mesmo queria fazer mais um. O problema é que a gente queria marcar um dia pra poder se organizar um pouco, compreendem? Amanhã, né? Que horas, mais ou menos? Se quiser no mesmo horário, tá tranquilo. É, no mesmo horário. Oito horas, oito horas. Tranquilo, tranquilo. Muitas graças a mim. Tranquilo, aí é... Aí fala qual que é o banco logo, velho. Qual que é o banco? Fala o negócio prosseguir, Tânio. Mano, cê tá feio, mano. Cheio, tia, isso aqui é estilo, porra. Tá sendo calmo. Cê tá drogado, rapaz. Já bebeu, ganhou no banco lá, já tá vivo. Olha o cara louco, mano. O cara tá caindo ali, velho. Que isso, mano. Porra, caralho. Que isso, cara. Vamos para o cara amanhã em torno, mano. Vamos amanhã. O cara tá apontando arma pra ele mesmo. Olha isso, mano. Que isso, velho. Deixa eu passar a porra pra amanhã, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Olha isso. O pessoal já tá em outro... Caralho. O pessoal já tá em outro patamar, já, vamos. Mas essa branquinha, que é o Bambres. Deixa eles roubar o banco na mente deles aí, sonhando, velho. Que... Olha isso. Sabe nem o que tá acontecendo. Então, olha lá. Mano, Jô e vou para a Colômbia agora. Tranquilo, mano. Obrigado pela senhora, mano. Janguilha, mano. Janguilha. Olha as doidas para os dedos. Paralho, maluco. Seu cabaço. Tá até que parou esse pé aí, seu trouxa. Nunca vi esse cara tá dando sem um pé, mano. Que porra, galera. Olha o calcanhar do cara, mano. Eita, caralho. Que que é isso? Oh, polícia, mano. Hum, tá zoando. Teve carro aqui perto, teve carro aqui perto aqui. Achei que era louco, mano. Cuidado com esse teu pé no lixo aí, viu, Sutan. Que que é? Esse lixo aí, cuidado com teu pé no teu lixo aí. Que porra. Que lixo, mano. Que praga. Ah, lixo ali, ó. Ah, lixo ali, ó. Ah, lixo ali, ó. Tá de chinelo, porra. Então, eu já perdi o chinelo ali, já. Olha, eu não. A quantidade de praga que tem ali. Eu sou um cara bonito, olha aqui, ó. Eu sou um cara bonito. É, sério, mano. Você é uma agição nova, né, mano? Caralho, azul, velho. Descendente de... Albino, não. Albino, alficano. Albino, albino africano, albino africano. Albino africano. Mas existe, você tá ligado, né? Eu tô ligado nisso aí. Indiano, asiático, porra. Passou tudo aí, mano. O cara foi embora seu amigo dele lá, que ele acha que vai pro céu, mano. Deixa quieto. É, escove de ir pro céu, meio... Não, 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 não. Que isso, porra. Tô zoando. Você tá drogado, mano. É bêbado aí, mano. Ali é um passarinho negro nessa zona. E aí, mano? E o cara que te pegou aí, te derrubou com a lanterna? Vai falar pros caras aí, não? Vai? Eu? Não, é o seguinte. É que hoje mais cedo... O EB desmaiou por causa de uma lanterna. O EB desmaiou por causa de uma lanterna, ele, mano. Não, é o seguinte. Eu tava na limoto hoje, normal, entendeu? Aí chegou um cara de carro, em moto, passou do meu lado, me derrubou na moto e deu uma lanterna. Aí veio o Samu, me ajudou. É Samu, não. Quem vem te ajudou? É, é, você. Ah, tá, Samu. Então, agora é Samu. Eu levei ele até ali, aí sim, o cara viu lá, vou ajudar ele. Foi lá, pegou a roupa dele de Samu e veio ajudar ele. Só que eu falei, tipo assim, porra, tomar uma lanterna é foda, hein, opa. Tem, eu pensei que era uma machada, mas a lanterna é feia, mano. Tem que pegar esse cara aí, mano, e botar cinco lanterna no olho dele pra cegar ele, velho. Caralho, mano, essa é minha moto, não é não, velho? Nossa, bê... É, essa aqui é a minha moto, caralho. Tá bêbado já, ó. Tá bêbado já, ó. Bata-tiro o apelido dele, ó. É, guys, vou dar um cortezinho aqui. Ah, minha moto, porra. Caralho. Aí eu tento uma moto. Cara, tudo bêbado, mas enfim. É, qualquer coisa eu tô por aí, viu? Se precisar chamar aí. De boa, de boa. É, vou fazer o seguinte. E os caras falaram qual vai ser o banco? Não, deixa eu ver aqui no Odinho. Rapaziada, qual vai ser o banco aí da... De amanhã, não, olha agora, velho. É, eles tão falando que o banco ele já consegue recuperar já até amanhã. Vai vir uma onda de carro forte aí. Mas é o mesmo banco? É, é o mesmo banco. Porque, pelo visto, vai ter carro forte que vai chegar lá às oito horas hoje da noite. Oito horas não, minto. À meia-noite, hoje da noite. Aí a gente não vai interferir nesse transporte pra eles chegarem lá e depois a gente vai lá e rouba o banco, tá ligado? Ah, pode crer. Tá tranquilo, o mesmo banco. É, tá suave, tá suave. Mas aí tem que ver a polícia ver essa estratégia, eu acho que não, né? Não, morreu todo mundo. Ah, então tá de boa, então dá pra meter ela de novo ali, mano. Tá suave, tá suave. Deixa eu ir lá então, mano. Valeu, valeu. Qualquer coisa o seu chame... É, essa pessoa é foda, viu? Qualquer coisa o seu chame aí, então. De boa, valeu, valeu. Vamos jogar. Valeu. Valeu, valeu. Vamos embora, guys. Deu tudo certo, mano. Deixa eu botar o chapéu aqui, né? Deu tudo certinho. Conseguimos fazer tudo, mano. Assaltinho, Paypal, deu tudo certinho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Vamos vendo o que vai dar amanhã. Eu creio que não vai ser esse vídeo. Vai ser o último. Provavelmente desse roubo que vai ter agora. Vai ser o último vídeo. Vai ser sexta-feira, mano. Eu acho, não sei. Então, deixa o like, compartilha. Valeu, fala. Até o próximo vídeo. E fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho